Agora vamos às informações da Europa. Diversos países estudam reduzir as medidas de contenção, assim como está sendo feito na Espanha a partir de hoje. Incluindo a Itália. A França anunciou que vai afrouxar as regras de isolamento a partir do mês que vem. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o país deve sair gradualmente da quarentena a partir de 11 de maio. E afirmou que as ideologias precisam ser deixadas de lado nesse momento de guerra, para que a França passe por uma refundação. Funcionários de fábricas e da construção civil da Espanha voltaram ao trabalho. Nos transportes públicos, policiais distribuíram máscaras para a população. Em frente a um hospital de Madri, profissionais da saúde que morreram pela doença foram homenageados por colegas. Na Itália, cerca de 23 mil pessoas e 400 empresas foram multadas por descumprirem as medidas de isolamento entre sexta e sábado. Mas o governo decidiu afrouxar as regras e a partir de amanhã vai reabrir parte do comércio. Hoje, a Itália teve o menor número de novos casos diários em uma semana. O controle da transmissão do coronavírus está entre os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde para a retirada das medidas de contenção. Mas a OMS afirma que isso deve acontecer de forma gradual junto com a implementação de ações preventivas. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson se recuperou da doença, mas continua em isolamento em casa. O governo britânico estuda a flexibilização das medidas de contenção. Isso também está sendo discutido na Alemanha. O país tem a maior taxa de recuperação da Europa, seguido por Espanha, Itália e França. O país tem a maior taxa de recuperação da Europa, seguido por Espanha.